Eu fui fazendo tipo um chutezinho como se fosse pegar uma carona no carro, uma bicuda que eu ia dizer de tarde Só que a partir do momento que eu vi que ele não ia pegar a bicuda no carro Ele se jogou debaixo da tração do carro e o carro virou ele passando por cima do cano dele E aí eu tirei a visão Então ele foi em direção ao carro? Ele foi em direção ao carro, pulou debaixo do carro Então possivelmente possa ter sido suicídio então Sim, com certeza No primeiro momento você imaginou que ele ia pegar uma carona chamada bicuda Mas depois eu vi que ele estava querendo se jogar e eu tirei o rosto e a visão dele Quando eu olhei ele já estava emagaiado Você conhecia ele? Conheci de vista É verdade que ele gostava de consumir bebida alcoólica? Rapaz aí eu sei, eu sei que ele era meio diferente dos outros, não era normal não Por que então? Aí você está aqui na delegacia né? É, eu vou livrar a pele do irmão lá porque ele é inocente, sabe? Ele nem viu O motorista né? O motorista, não sei sei Isso é importante você falar É O motorista não teve nem oportunidade de ver Exatamente, eu sou pro certo, eu não sou pro errado não Então se ele não tem culpa eu vou livrar a pele dele Eu vi e o rapaz falou que se jogou, se doou Então tá aí, segundo a informação do nosso amigo Jogou contra o veículo Central de flagrante CJC 24 horas por você